É rapaziada, agora que o conteúdo já tá garantido, eu vou ousar, ousar um pouquinho, vou botar essa isquinha aqui ó, olha só, essa aqui é o famoso Pop R, Pop R da Rebel, tá, uma marca americana, esse Pop R aqui é um Pop R consagrado, consagrado o que eu quero dizer? Várias gerações de pescadores usam essa isca já há décadas, esse shapezinho dela aqui, sem uma alteração e pega um peixe, é um clássico, um sucesso e vocês vão entender já já o porquê disso. Várias gerações de pescadores usam, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Tomara que dê tempo galera, tomara que dê tempo galera, a mira foi boa, que pancada. Você tá doido? A pena que essa isca não tem rato, hein, pra não atrair o peixe, mas porra que sinal, hein, isso é um bom sinal. Vamos lá, vamos lá, quem sabe eu pego ele agora, mosquitada tá que tá. Vai 50 up, vai 50 up. Mostra pra que que você veio. É galera, dois segundos a mais que eu demorei, já perdi o peixe. Que foi, freudis. Ai, ai. Era essa isca aqui que eu tinha que estar com ela na mão, na hora. Essa aqui era xablau. Eu vou pegar esse peixe aqui, vocês já vão ver. Ele deve tá por aqui. Aí fica muito fácil, né galera? Jogando a boca deles, parece até que é uma traíra. Olha, não, não é traíra não. É uma traíra sim. É uma traíra bonita até. Olha aí. Na boca dela, né. Tá encaçapada e me deu um banho, ó. Sem vergonha. Olha aí o tamanho da traíra. Se fosse algum amigo meu... Ó, já até soltou a isca. Tamanho. Se fosse um amigo meu, que eu não vou nem dizer quem é, essa traíra ia pro sal. Mas era na hora. Mas hoje eu não estou no mood aí de... Opa, segura a onda aí, ó. Sem vergonha. Oi, oi. GoPro, tira uma foto. Tá. Você não me respeitou. Então, vou ter que fazer o seguinte. Segura a onda aí. Abre a boca. Aí. Tem que fazer assim, né. GoPro, tira uma foto. Olha aí, meus amigos. Primeira do dia, traíra. Vai embora. Ô, rapaz. Faz soltura direito. Aqui, vai. Foi. Arremessei a minha bone. Arrebentou de novo. Meu líder não está sendo muito bom. Esse lugar aqui está cheio de peixe. Olha a movimentação aí. Olha aí. Cheio, cheio, cheio de peixe. Mas tive que vir aqui caçar a minha bone. O negócio é achá-la. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Uma região bem rasa. Uma coisa boa que vai me ajudar na minha busca aqui pela minha isca. Ela caiu um pouco pra frente aqui do capim. Então. Tem que estar por aqui, né, galera. Ela boia. Ainda tem um pedaço de líder nela. Não posso ir embora sem achar essa isca. Depois eu... Pisei numa traíra aqui, galera. Ela só fez... Deve ter muita traíra aqui no meio desse capim. Tomara que não coma o meu dedo. Ai, meu Deus. Galera, só pra vocês se ligarem, tá? Eu estou procurando. É uma bone. Uma bone 85. Por isso que eu estou... Nesse empenho todo. Não é qualquer isca. E eu procurando minha isca e os peixes batendo adoidado. Dia triste, meus amigos. Meia hora procurando a isca aqui. Mas eu dei azar que ela caiu justamente no meio dessa... Dessa situação aqui com muita, muita vegetação. É muito difícil achar. A isca boia, mas ela é transparente. É aquela bone roxinha, branquinha, né? Transparente da cabeça roxa. E... Difícil, difícil demais. É muita informação, né? Pro cérebro processar. É muita... Muito capim saindo. Aí a isca cai, dá uma afundada e prende a garateia num capim desse. E eu não consegui achar. E ela está por aqui, com certeza. Que tristeza. Mas... De vez em quando a gente perde uma isca, né? É... Agora eu vou me esforçar aí pra vender as iscas que eu tenho pra cobrir esse prejuízo e repor essa caixa. Essa isca na caixa. Porque essa é uma isca que... Não pode faltar. Pena. Uma pena. Olha só, galera. Como é que são as coisas. Eu já estava quase existindo. Eu já estava realmente quase existindo. Aí eu peguei uma outra isca e joguei pra ver mais ou menos como é que ela ficaria. Assim, uma última tentativa, né? Aí olhando, um pouco mais além de onde eu estava procurando, encontrei. Hoje, essa isca não vai voltar pra água. Porque foram três, acho, três vezes que eu arremessei ela, que arrebentou. Fiquei com preguiça de fazer o nó SF. Fiz o Albright. O Albright, ele é mais fácil de soltar mesmo. Principalmente quando tem micro passador. Porque tem muito arrasto, né? Muita resistência, dá um tranco muito grande. Essa isca aqui eu vou guardar. E agora vamos seguir. Não vou mais pescar de molinete hoje, que é essa... Pra não perder tempo. Mas, pô, que beleza. Valeu a pena, galera. Valeu a pena aqui a busca, né? Perdi, talvez, o momento que o peixe estava mais ativo. Encheu de bicho aqui em mim. Olha só. Olha. Estão achando que eu sou a salvação da lavoura deles. Sai fora. Parece aqueles catinguento. Fede, fede. A gente chama de fede, fede. Lá em Santa Catarina. Não sei como é que chama aqui. Mas é uns fedorentos. Mas... Olha. Olha aí o tanto. Meu Deus. Olha lá, galera. Olha o fundo. Olha só. Isso é traíra, né? Só que eu não consigo chegar nelas aqui. Então, lá no meio do capim... Vou botar uma zig-zarinha. Que é pra... Chamar a atenção delas pra fora do capim. Essa isca que eu tô, não tem rattle. Então, pra situação atual que eu tô precisando fazer barulho, né? Atrair a atenção do peixe. É ideal uma isca com rattle bem forte. Pode ser a Fire Stick, mas... A zig-zarinha é tradicional. Nunca falhou. Como diria meu amigo Diego. Tchau, tchau, tchau. Não consegui pegar com a zig-zarinha, galera. Então, vou apelar. Vou botar um... Um Shed. No Anzol Offset. É... Sem... Lastro. Ou seja, sem chumbo, né? Esse Shed aqui já pegou algum tucunaré. Traíra também. Tá todo... Esbagaçado. Como diria meu amigo Adelmo. Mas... Ele não nega fogo. Ele vai pegar mais peixe aqui agora. Vocês vão ver só. Vou jogar bem ali no meio onde eles estavam. Vamos ver. Vamos ver. Depois eu bato aqui de novo, galera. Porque aqui o peixe estava explodindo com força. Vou jogar no meio daqueles outros capim lá agora. Ao que tudo indica, aquele horário ali entre 5 horas e 5 e meia, né? 5 e 20, na verdade. O peixe estava batendo. Esse peixe aí de... Que eu acho que é a traíra. E eu estava ali empenhado na função de achar a isca, né? No fim, achei. Mas aí perdi essa oportunidade aí. De pegar. Eu acho que era traíra. Muita pancada só no meio do capim. Muita cara de ser traíra isso. Ai, ai, galera. Bateu o peixe e eu peguei um toco. Que tragédia. O peixe estava ali. E eu perdi a jogada. Pegando esse toco aqui. Enfim, né? Faz parte. Duas porradas. Eu estou numa distância assim... Razoável. A minha isca é leve. Então, não adianta eu arremessar a fobada. Que a isca não vai chegar. Tem que chegar na manha. E torcer que o peixe ainda esteja ali. Agora sim, ó. O arremesso foi lá na cabeça dele. É. A impressão é que quando é esse tipo de ataque assim... O peixe está ali. Ele vem, dá umas porradas, tenta comer. Se não pegar, ele mete o pé. E sai, vai para o fundo. Tipo assim, bate, não pegou, vai para o fundo. Eu ia falar assim... Pega, pega sem vergonha. Pega. O que é isso? Ah, não. O que é isso? Eu ia falar assim... Podia o peixe bater agora, né? Só para mostrar que eu não manjo nada. Que falo só besteira. E não é que o peixe bateu? Fio da mãe. Aí você me quebra, bicho. Porra, quatro pancadas e não entrou. Que peixe tinhoso. Ai, vou jogar o gig na cabeça dele. Quero ver se resistir agora, seu pilantrinha. Pilantra, escapou, galera. Poxa vida. O peixe escapou. É. O peixe foi mais esperto que eu. Mas dá um desconto, né, pô. Tomei um litro e meio, dois litros de cerveja. É o mínimo que eu esperava de você, viu, seu tucunarilson. Olha aí, galera. Já não tá fácil. Ainda vem o doguinho aí. Fazer essa bagunça. Cachorro caçador. E não é o mesmo. Eu tinha visto um outro cachorro ali e esse é outro. Pilantra. Acabou com a minha pescaria nesse ponto aqui. Tem que seguir adiante. Não bateu e não entrou. Vamos ver se com o giga ele entra, né, galera. O caiaque já veio pra cima do ponto aí. Fica difícil. Vou dar uma volta pra tentar bater de novo nesse pontinho aqui. Mais uma pescaria chegando ao fim, galera. A pescaria foi boa. Muito peixe. Acabei de enroscar aqui a minha isca. Parabéns. Na hora de ir embora, você consegue fazer isso. Parabéns, meu jovem. Ufa. Escapou. Mas é isso aí, galera. Agradeço a você que assistiu até aqui. Espero que tenha se divertido e aprendido alguma coisa. E se não deixou o like, peço que deixe. É importante pra nós. Valeu, meus brothers. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri